Muita gente pensa que cristianismo é ficar dentro da igreja. Se fosse só isso, Jesus não teria dito, pide por todo mundo. Mas muita gente acha que cristianismo se resume a uma linha de pensamento. Imagina se Jesus estivesse vindo ao mundo para trazer apenas uma linha de pensamento. Ele não fez isso, não fez isso. Jesus pegou todos os segmentos de uma sociedade, Jesus pegou a injustiça dos reis, a injustiça hipócrita dos fariseus e outros antes deles já fizeram isso. Jeremias, João Batista. Então, irmão, veja bem. Geração Jesus Cristo tem uma liderança. Essa liderança sou eu. Então nós vamos ter comandos e todos são livres. Ninguém é obrigado a nada. Agora eu recebi uma missão, vou seguir e vou convocar. Quem quiser vir, venha em paz e vamos fazer a obra. Sabendo que numa dessas saídas, talvez alguns de nós não voltem para casa. E isso faz parte da nossa obra. A um servo cabeceiro igual ao seu Senhor. Quando cumprirmos a nossa missão e esse tempo só Deus sabe, nós declararemos. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu não estou preocupado se daqui eu vou voltar para casa. Eu estou preocupado se daqui eu terei cumprido a minha missão. Não me interessa viver. Me interessa cumprir a minha missão. É isso que Jesus Cristo nos chamou. Agora, ficar dentro da igreja é muito cômodo. Falando de uma prosperidade, de um comodismo, isso aí não é esse o nosso chamado. A geração de Jesus Cristo é um povo chamado para a guerra. Aleluia, Deus! É para a guerra. E uma guerra tremenda, que você vê que nós usamos algumas palavras e o mundo fica louco com algumas palavras que a gente usa. Não precisamos de armas. Jamais pegaremos em armas. Por mais que a ira suba e às vezes parece que não. Mas nós vamos ter a graça do Espírito de Deus. Jamais pegaremos em armas. Jamais agrediremos o nosso semelhante. Porque isso faz parte do evangelho que nós vivemos e entregamos. Então, fazer isso é trabalhar para Cristo. Ficar dentro de igreja, enfurnado, batendo palminha, indo para casa, esperando que o céu se abra numa prosperidade, isso é ilusão. Quando Deus nos revelou a frase, faremos o que nunca foi feito. Você acha que alguém já fez isso? Ninguém fez isso. Depois de nós, ninguém fará isso. Então, nós faremos o que nunca foi feito, mas também nós veremos o que nunca foi visto. Então, irmão, se tu quer ver o que nunca foi visto, faça o que nunca foi feito. Porque quem falou isso não é homem que mente nem filho de homem que se arrepende. Eu sei que eu vi dele. Quem achar que realmente ele falou, vamos em frente. Vamos ver a muda levada ao matador. E quem achar que não, pula ao cerco do aprísmico e vai viver a sua vida. Mas essa é a nossa obra. Né? Eu glorifico a Deus. Como ele disse, eu levantarei nesse lugar um pouco forte. Eu estou vendo isso. Aleluia! Porque em outras igrejas que eu frequentei, o simples fato de dizermos assim, irmão, Domingo nós vamos ali na esquina, na praça, pregar o evangelho. Aquele evangelho fuleiro de paz e amor. Só nessa convocação, numa igreja que tinha 60 membros, aparecia eu e o pastor. Porque não existia um povo forte. Hoje nós temos isso aqui, uma denúncia a esse nível. E eu vejo todos vocês. Aleluia, Deus Deus. Somos o povo mais forte que o mundo já conheceu. Aleluia, Deus. Somos o povo onde o Espírito de Deus anda em nossas vidas de uma maneira gloriosa. Somos o único povo de Deus. Não somos um povo acomodado dentro de igreja. E outra coisa, nunca esqueçam disso. Fazer justiça não é eu lutar pela minha casa. É eu lutar pelo mundo. Isso é justiça. Quando eu luto pela minha casa, eu não estou fazendo justiça. Eu estou lutando somente pelos meus próprios sentimentos. Mas Jesus Cristo não disse que a minha família vale mais que o mundo inteiro. Ele disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então as mulheres que estão sendo estupradas pelos islamitas nessa hora, Jesus considera que elas valem mais que o mundo inteiro. Aleluia, Deus. As crianças que estão sendo vítimas de pedofilia, Jesus considera que elas valem mais que o mundo inteiro. Eu te pergunto, irmão, quem vai gritar? Quem vai falar? Se não aqueles em cujos quais habita o Espírito da glória de Deus. Aleluia, Deus. Você espera que os batistas façam um movimento desse? Que os assembleianos façam isso? Nunca. Somos a raridade. Somos a essência do Espírito de Deus na terra dos mortais. Aleluia, Deus. Somos o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Aleluia, Deus. Somos o que somos e vestimos o que somos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Precisamente habitaremos a glória de Deus. Glória a Deus. E se cairmos hoje nesse chão ensanguentado, seremos recebidos em cima na glória. Aleluia, Senhor. E o que nos interessa é cumprir a nossa missão. Quem nos ouvir que ouça, quem nos ouvir que não ouça. Mas a nossa missão será cumprida até o último homem e até a última gota de sangue. Aleluia. Aleluia, Jesus. É assim que somos e é assim que seremos. E daqui pra frente é só decreto de guerra. Aleluia, Deus. Pegaremos todos os seguimentos como sempre pegamos. Vamos denunciar, fazemos simparciar. Aleluia. Porque se o mundo tiver que ouvir verdade, só tem os nossos lábios para ouvir. Aleluia, Deus. Você pode imaginar alguém da população fazendo isso? Todo mundo está preocupado com o seu salário. Todo mundo está preocupado com o seu dinheiro. Com o bem-estar da sua casa, com a formação acadêmica dos seus filhos. A formação acadêmica dos meus filhos é serem sacrificados no altar de Deus. Essa é a formação acadêmica dos meus filhos. Aleluia, Deus. Não me interessa o meu filho ter um grande salário. Não me interessa o meu filho ter uma postura, fazer concursos públicos. O maior ofício que um homem pode alcançar sobre o planeta Terra se chama sacerdócio de Jesus Cristo. Para isso ninguém consegue prestar um concurso. Tem que Deus diretamente os chamar. Aleluia, Deus. Nenhum homem consegue isso nas suas próprias forças. Você considera que são pastores essa raça de universal? Você acha que são pastores? Mata eles. E Deus dá universal o cuspo na cara deles. Aleluia, Deus. O meu Deus não é camelô. O meu Deus não distribui rosa. Não distribui sal. Não ilude as pessoas com dar o teu tudo. Fogueira santa. O evangelho de Jesus Cristo está além dessa patifaria, desse mercenarismo, desse engano. Nós somos diferentes. Aleluia, Deus. Somos o que ninguém depois de nós será. Glória a Deus. Somos o top da verdade e da justiça. É isso que somos. Não tememos abrindados nem canhões. A nossa espada é manejada pela boca. Aleluia. Aleluia. Nenhum homem hoje no planeta fala como eu falo. Nenhum sente como eu sinto. E nenhum age como eu ajo. Aleluia. Eu não fundei igreja para ganhar dinheiro. Eu não fundei igreja para enganar o povo. Eu não sou mercenário. Eu não sou ladrão. Aleluia. Aleluia. Eu não vivo de diz-me oferta. Eu vivo de Jesus sentar na mesa comigo e dizer vai nessa tua força. que eu sou contigo. Aleluia. Aleluia. É disso que eu vivo. Aleluia, Jesus. E para vocês, o mínimo que vocês tem que ser é igual a mim. Senão não alcançaram a missão. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Então é assim, meus irmãos. Que nós vamos trilhar nessa terra. Quem achar que não é a direção de Deus. Quem achar que Deus não está falando. Pode ficar em casa. Pode dormir. Pode ir para a igreja batista. Pode fazer campanha na Universal. Mas nós não. O nosso decreto é de guerra. Aleluia, Deus. Se brindados e canhões aparecerem diante de nós. Como diz a escritura. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas nós faremos nesse nome do Senhor. Aleluia. E vamos ver se Deus é ou não é. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão. Não estamos aqui por dinheiro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso aqui que estamos fazendo. Fechamos nossas casas. Nossos afazeres. Nossos serviços. Viemos aqui e tem mais. Não são os nossos filhos, que nesta hora, estão sendo vítimas de pedofilia. Não são as nossas esposas, que nesta hora, estão sendo estupradas. Não estamos nem fazendo isso aqui pela nossa própria casa. Estamos fazendo pela casa dos outros Eu digo uma coisa pra vocês A polícia não vai fazer esse trabalho Nem a guarda municipal Eu digo pra vocês Que o exército não fará Nem a Maria, nem a Aeronáutica Porque Deus não os chamou Deus chamou geração Jesus Cristo Eles queiram, eles não podem Porque eles não tem esse poder Eles não tem o espírito da glória de Deus Que nós temos Brindados e canhões não nos intimidam A nossa espada É manejada Pela boca Falamos como ninguém fala E ferimos no profundo da alma Dos revoltados contra Deus Mas estamos aqui pra provar Que os céus Ainda manifestam a glória de Deus E o firmamento Ainda anuncia as obras das suas mãos Meu Deus não está morto nem sepultado Então é esse Nossa missão Nós estamos aqui porque lutamos Pela nossa casa ou pela nossa família O nosso grito Como Deus falou conosco Ecoará aos quatro campos E como Deus falou na última semana Este povo Transtornará Todo o globo terrestre Aleluia Aleluia Se é isso que você quer Aleluia Vamos juntos Aleluia E quem ouvir essas coisas lá na internet No Facebook Se quiser se juntar E se curvar ao Deus Da restauração da igreja Que é o nosso Deus Pode se juntar a nós Mas quem quiser aliança Esquece Porque o nosso Deus é soberano E não faz aliança com ninguém Aleluia Aleluia Confirmando que verdadeiramente somos E vamos continuar nosso trabalho Anunciando Deixa todo mundo filmar Deixa todo mundo jogar na internet Deixa todo mundo E aqueles que são do bem Que façam isso Nos ajudem a divulgar Que ainda há um povo Aleluia Que não curva a cabeça Para a baal Aleluia Aleluia Ainda há um povo Que desafia a morte Aleluia Aleluia Ainda há um povo Que o nome Satanás Não o amedronta Aleluia Ainda há um povo Que brindados e canhões Não o detêm Aleluia 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 Ainda há um Só um Só um Que fique bem claro Para quem está nos ouvindo de fora Eu não respeito o pastor De nenhuma denominação Aleluia Aleluia Nenhuma denominação Não respeito o pastor De nenhuma denominação Aleluia Eu não respeito a igreja Aonde nos seus palanques Lá Sobe um político O meu Deus Não tem compacto Aleluia Aleluia O meu Deus Não compactua com o político Aleluia O meu Deus Não é canalha Não é mercenário Aleluia O meu Deus Não pisa em palanque De político No congresso nacional O meu Jesus Cristo Nunca entrou Aleluia Aleluia E como ele disse para mim Aonde entrar a política Eu saio Aleluia Deus Fogo neles Você conhece uma igreja Que a política entrou lá Ela não é mais igreja Ela é um templo de Satanás Aleluia Fogo neles Que ouçam Que deixem de ouvir Porque o mundo está vendo Que há um povo Que não se intimida Com as suas ameaças Um povo que não se intimida Com ameaças Um povo que não se intimida Com ameaças de morte Telefonemas Telefonemas Oh, vocês cuidaram Estão correndo risco de morte Todo dia a gente ouve isso Quando chegar esse dia Nós declararemos Combati o bom combate Completei a carreira E guardei a fé Glória a Deus E desde agora A coroa da justiça A coroa da justiça Está reservada Para aqueles Que o amam Amém Aleluia Sempre há um louco Para falar Mas ninguém detém Os nossos passos E quer ouçam Quer deixem de ouvir Saberão Que houve um profeta No meio de vós Aleluia Esse é o recado Vamos continuar Nosso trabalho Glória a Deus Vamos reunir um pouco mais Para ali Aleluia Aleluia Amém Escreveu Qual foi o livro de nós Você quer um CD? Não, um CD eu tenho Eu queria fazer parte Do seu gênero Quer fazer parte? Só um minuto Eu perguntei Eu acho que eu preciso Faz todo o gênero Leva ele até meu pai Por favor Não, meu amigo Eu confus esta canção Ao mestre com carinho Paulo Roberto Paulo, Paulo Não, é Paulo Roberto Nada, nada É tudo par Escola de afins Ensino ensinando o mar Escola de assassinos ensinando o mar Escola de assassinos ensinando o mar